Sou a mocidade, simplesmente, a cantar sorrir contente, alegria dessa gente. Alô, mocidade! Alô, meu amigo jagaré! Que Deus o tenha! Vamos que vamos! Vou descendo a lomba e cantando a cidade, contando as glórias da mocidade. Vou descendo a lomba e cantando a cidade, contando as glórias da mocidade. E tudo, tudo é felicidade, conto a história da mocidade. Só sabe quem viu primeiro, lá na doce do que ele. E morrendo em pério, de barros, a trajetória começou, o parque com a roupilha bebejou. Meu perado da ilusão, sonhei, meu quiquito em gramado. Apressei, vi no grenal da minha vida. Repentei, meu perado da ilusão, sonhei, meu quiquito em gramado. Apressei, vi no grenal da minha vida. Repentei, meu perado da ilusão, se abriu, o ponto começou. Cuidadinha da vovó, o lobo degustou. Num prato genial, sabor especial. Arroz e feijão, campeão do carnaval. Vem a mãe do ouro, o seu tesouro, na elite da folia. Olha o pinheiro, o assinante é superante, no apogeu da alegria. Vem a mãe do ouro, o seu tesouro, na elite da folia. Olha o pinheiro, o assinante é superante, no apogeu da alegria. A casa brasileira e o gato, a escola professou. Na terra de Cabral se levantou, transportes caravais do Brasil. Sapiranga. Sapiranga, sagia do amigo. Caminhos de glória, de samba no pé. Do Jução Moura, do Chacaré. Vou descendo a lomba, encantando a cidade. Contando as glórias da mocidade. Vou descendo a lomba, encantando a cidade. Contando as glórias da mocidade. E tudo, tudo é felicidade. Conto a história da mocidade. Só sabe, vem Rio de Janeiro. Lá na doce do Pinheiro. Rio do Rio, o remitério. De barro, a trajetória começou. No parque com a roupilha, me beijou. De operário da ilusão. Sonhei, meu quiquito em gramado. Abracei, e no grelhão da minha vida. Repertei, de operário da ilusão. Sonhei, meu quiquito em gramado. Abracei, e no grelhão da minha vida. Repertei, o livro se abriu. O pombo começou, coitadinha da vovó. O lobo degustou. No prato genial, sabor especial. Arroz e feijão, campeão do carnaval. Vem, vem. Vem a mãe do ouro, o seu tesouro. Na elite da folia. Olha o Pinheiro, fascinante, exuberante. No apogeu da alegria. Vem, vem a mãe do ouro, o seu tesouro. Na elite da folia. Olha o Pinheiro, fascinante, exuberante. No apogeu da alegria. Na raça brasileira. E o gato. A escola progressou. Na terra de cabral se levantou. Transportes carnavais do Brasil. Sapiranga. Sapiranga. Lajeando a mil. Caminhos de glória. De samba no pé. Luz de São Moura. Do jacaré. Vou descendo a lomba, encantando a cidade. Montando as glórias da mocidade. Vou descendo a lomba, encantando a cidade. Montando as glórias da mocidade. Vou descendo a lomba, encantando a cidade. Montando as glórias da mocidade. Vou descendo a lomba, encantando a cidade. Montando as glórias da mocidade. Contando as glórias da moça cidade, Tô descendo a lomba e cantando a cidade, Contando as glórias da moça cidade.